O Arte Pita-Negrão, o homem que lê todas as notícias. Não, 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 eu só leio as gordas. Pois é, pois é. É verdade. Surtos em viagens de finalistas, mais de 800 estudantes ficaram infetados em Mallorca. Espera, espera. Vocês estão a dizer-me que uma viagem de finalistas em plena pandemia, com miúdos que normalmente se portam de forma inconsciente, deu a geneira? Oi! Choque total! Espera, José, ótimo, quer dizer. Olha que maravilha de viagem, não temos que voltar. Choque total. Nós estamos a dizer da forma como tu dizes. Choque total! Choque total! Cristina Ferreira teve o lapso em direto e perguntou como é que se chama este programa, enquanto fazia... Bom trabalho, avó. A cena aqui é arriscar Cristina qualquer coisa. Porque eles são todos Cristina qualquer coisa, já ouve tantas, as pessoas também já nem sabem, portanto, a casa da Cristina, o dia da Cristina, a Cristina convida, o carro da Cristina, o cabide da Cristina, ela que diga o que ela quiser. Se bem que é julgar pelos últimos, se calhar o flop da Cristina será mais acertado. Ai, estou malzinho, Duarte, estou malzinho. Só porque nunca te deram um programa de televisão. Já, é verdade, tudo isto... Pá, exatamente. Recalcamentos! Já, isto é um recalcamento, pessoal. Não gosto de dela, está tudo bem. Ambulância apanhada com meia tonelada de canábis no Brasil. É verdade, isto aqui é escandaloso. Mas a polícia achou estranha porque, ao invés de fazer tinónia, dizia... Canábis! 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 Adorava que isso fosse verdade. Pá, também eu era tão bom. Isto é estranho, mas faz parte de uma força brasileira que eles têm de intervenção, que tem esta ambulância, obviamente, e também tem um charro dos bombeiros. Um charro... Não é um cháço? Não era um cháço? Como? Era um cháço que tu querias dizer. Cháço dos bombeiros. Ah, era isso. Não era nada. Não era nada. Ministério Público não vai pedir prisão preventiva para Berardo? Eu acho que sim. Eu acho que faz sentido. Eu estou ao meio de confiança. Se nós não podemos confiar em pessoas respeitadas de fraude e branqueamento de capitais, em quem é que podemos confiar? Ele é bom miúdo. Se não fosse bom miúdo, não se chamava de Joe, malta. Ah, girl Joe. Joe é um bacano. Joe é um amigo com quem bebes copos. Um abraço, Joe. Joe paga copos, de certeza. Exatamente, eu pago copos. És maluco. Anda, Joe. Obrigado, Arfita Negrão. Obrigado. Um abraço, Joe. E as gordas. Canabis. Só grandes músicas.